Olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos na paz de Deus e vamos iniciar mais um vídeo para o nosso canal. Sim, gente, como vocês estão vendo aí no título, é rotina da tarde, né? De manhã a gente faz tudo, mas quando é de tarde tem que fazer tudo de novo, ou é assim na casa de vocês, porque aqui tem de manhã e tem de tarde, né? Para deixar tudo bem arrumadinho, mas aí agora eu vou mostrar como é que está a minha casa e vou mostrar a vocês. Só está em casa eu e a Vitória. A B está ali na porta brincando com a coleguinha dela, a Vanessa, a Kayla e a B. A Vanessa, a Kayla e a Vaíne. É tanto mesmo que eu me esqueço. Saíram, foram resolver umas coisas, aí o meu marido saiu agora e a Vitória está no quarto. Não sei vocês, mas quando a casa está vazia é que dá mais ânimo para arrumar a casa, não é? Aí eu vou aproveitar, mas já vai lá e chega e acaba a festa, porque a Kayla é uma bênção, minha gente. Criança, né? Ela bagunça e a gente arruma e assim vai. Mas é isso, vou virar aqui a câmera e vou mostrar a vocês, gente. Mas antes de tudo, gente, não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar com um amigo. É muito importante, né? Para cada dia a gente crescer mais, né? Mas é isso, deixa eu virar aqui a câmera e mostrar a vocês. Não está lá, ó, essas coisas de bagunçada não, mas é sempre bom, né? Dar uma limpadinha. Aí eu vou ficar aqui com vocês até mais tarde. São 4h42 da tarde. Já vou dar uma geralzinha por aqui. Aí já fico com vocês para preparar o café. Eu mostro tudo a vocês direitinho. Vamos lá. Aqui é o meu quarto, né? Que eu estava aqui, leiteadinha, assistindo meus vídeos. Estava assistindo o vídeo agora da... Esqueci dela. Eva Brito, que é a vida da Eva. Está tudo... Não está bagunçado, não, mas tem que organizar, né? Bicicleta da Kayla. Eu lavei tudo isso aqui de manhã. Ali temos uma casquinha de laranja que meu marido outra vez foi na Seasa. Mosca tem, viu? Misericórdia. Comprar mais laranja. Nem me levou de novo. Ó, está vendo? E aqui... Está vendo que eu lavei a prova? Como eu lavei... Ó, tudo molhado ali. Aqui, joguei água com gosto. Aqui, ó. Tudo mais ou menos. Está vendo? Acabei de comer uma jaquinha também, né? Quem gosta de jaca dura? E... Pense, ó. E essa torneira está com vazamento, ó. Olha que triste. Eu tenho agonia. Aqui. Só guardar esses copinhos. Feijão que eu cozinhei feijão hoje. Está vendo? O saco de laranja. Olha ali, ó. Que é lixo. Mas não é nem lixo. É a casca da lixo, né? É a casca da... Da laranja, que... A Vitória pegou um monte para descascar. Fiquei gostoso dessa de cascar e deixar na geladeira. Aí aqui tem uns brinquedinhos da Kailão. Mas eu vou arrumar tudo. Aí agora eu vou começar. Vou começar pelo meu quarto. Vai pegar logo a vassura, né? Peguei a minha amiga. Vou arrumar logo o quarto. Eu gosto de arrumar primeiro o meu quarto. Depois eu vou... Mostrar vocês mais um pouquinho. Deixa eu virar aqui, viu? Está vendo aí, gente? Como está? Deixa eu arrumar aqui que eu volto com vocês. Pronto, gente. Está vendo? Vou limpinho aqui, ok? Agora eu vou para aqui, né? Deixa eu mostrar aqui. Está aí, né? Prontinho. Tudo bem limpinho. Do jeito que eu gosto. Está vendo? Agora eu vou para aqui, né? Colocar tudo em ordem. O uso da Vitória. O que a Kaila faz. A Vitória fica doidinha. Cadeiras ali, né? Como vocês já viram. Prontinho. Aqui, né? Já organizei tudo. Agora eu vou varrer aqui. Vou deixar... Vou tentar arrumar o lugarzinho aqui. Para botar vocês. Para vocês verem um pouquinho. Prontinho. Está passando o caminhão aqui agora. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu passar. Uma casa rapidinho. Coeira. Coeira mesmo. Coeira mesmo. Deixa eu pegar o lixo ali E eu volto com vocês Não sei nem se vocês viram, não sei Acho que viram um pouquinho, né? Prontinho, gente, ó Tudo limpinho Muito bom, né? Cansativo, mas É bom demais, eu tô aqui com a vassoura Bota assim Agora eu vou Aqui no corredor Tá vendo? Um pouquinho de poeira, tá vendo? Tá vendo? Deixa eu ver Ai, ai Não saiu, gente Tão rapidinho, né? Pra vocês Agora aqui vai custar mais um pouquinho Porque tem Essas coisinhas assim Agora eu vou guardar o feijão, gente Deixa eu aqui, ó Montimentozinho, tá vendo? Aqui tem seis Vê se dá E aqui tá a champinha Deixa eu botar tudinho aqui pra colocar na geladeira E dá pra semana todinho Vocês vão ver a quantidade Deixa eu Colocar aqui o feijão Não é aí? Seis potinhos, tá vendo? Aí hoje é segunda, né? Esse vídeo vai amanhã Que é terça Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Tá vendo? E ó Duas conchinhas em cada montimentozinho Aí o povo pode pensar assim Ah A família da Carol é tão grande E só esse pouquinho de feijão Ainda sobra, minha gente Vocês acreditam? Duas conchinhas aqui De todo mundo Às vezes ainda sobra Às vezes não Mas às vezes ainda sobra E é o suficiente aqui, ó Pra cada almoço Que é um potinho desse É um almoço É suficiente aqui em casa Tá vendo? A família é grande Mas o povo não gosta de comer muito, não Prontinho Aí tudo bem fechadinho, né? Aí você vai colocar no freezer agora Aí quando é amanhã Antes do almoço eu tiro Pra ele ir descongelando Olha aí, ó Tá vendo? Agora sim Tudo limpinho Tá vendo? Mesinha limpa Já limpei o fogão Limpei tudo Vamos limpar o quarto Porque tem Estão lá as meninas Chegaram já Tá vendo? O lixo Isso é polícia Sabia, minha gente Esse helicóptero passando Tem aquelas Polícia aérea, né? Tá vendo, gente? Tudo limpinho Meu marido já tá lá Dentro do quartinho dele Aperreado Com a bagunça Ai Agora eu vou Botar a batata no fogo Vou cortar essas Batatas Vou botar aqui na panela de pressão Eu cozinho na panela de pressão Mas sem a pressão Entendeu? Que essa panela aqui Ela não é muito boa Pra cozinhar Na verdade ela é muito velha Foi a minha primeira panela de pressão Quando eu casei Ai ela não pega mais pressão Mas ela serve pra isso Pra cozinhar coisas Que não precisa colocar na pressão Entendeu? Agora eu vou cortar aqui as batatas Tô cansada já Não, tudo não Já era pra ter dado fastinho Olha, gente Você seguiu comendo a resenha, viu? Olha Bem pouquinha água, tá vendo? Eu gosto de cozinhar ela Mas no vapor Ela fica bem sequinha Ai agora eu coloco só a tampa Que não pega pressão E coloco Pra cozinhar Ai aqui temos uma jaquinha dura Que a vizinha deu Hum, nem queria Pegar uma Hum, tá boa Deixa aqui Vou ligar agora não, né? Tá muito cedo Oxi, 5h40 Não vou ligar agora não Olha Graças a Deus tem uma Frutinha, né? Jaca Ai o povo vai achar que só tem isso? É, eu já mostrei Já disse que ele comprou outra Outro saco Mas sem Aí no caso Três dias Foi eu Foi quatro dias Sexta, sábado Domingo, segunda Duzentas laranjas Agora Deixa eu mostrar aqui Como tá tudo limpinho A Caira tá na rua ali Conversando, brincando Tá vendo? Ai, meti o dedo na parede Tudo arrumadinho Graças a Deus Tá vendo, gente? Não tá muito claro Porque a gente não ligou a luz Tudo organizadinho Já estamos aqui Produzindo lixos Né? Eu vou acordar com vocês Será que é fome? Gente, vocês querem, gente? Uma jaquinha dura Vai falar normal Tá bom, tá bom Também sei não Ele fala muito alto, gente No telefone Balana Mas sabe por quê? Que ele tem problema Problema Ele tem problema auditivo Ele Da profissão dele Trabalhar com maquita Tu tá deixando Me chamou Que aí ele só fala Gritando Mas é o senhor Que me escuta O povo escuta Dá um cocão, viu? Não, mas coisa Coisa Fofoca Ele escuta Fale dele Pra ver Agora coisas Outras coisas Agora já está na hora De ligar O fogo, né? Pra cozinhar A nossa batata Que tal a briga Que a cafeteira Ele comprou Esse negócio aqui Agora O filtro, né? Da cafeteira Aí Eu tô dizendo a ele Que é o menor Ele disse que não é Que esse é o menor Mas não é Ele comprou uma Margarina Com o pão Ainda tem pão ali Ele comprou mais Na sacola Olha, caiu no teu pão Olha, tome Pão de doce Ela disse Pão de doce Puxa, tem muslo Minha gente Tem muslo Ai, meu Deus Desconselhou, hein? É desse tamanho O outro Era desse tamanho, Vaini? Era, Vaini Por isso que eu fico calada Eu deixei você falando aí Não, não precisa não Cortar Mas não é O outro foi menor Não foi? O outro foi menor Isso que eu tava ali dizendo Foi mais caro Foi uns 10 reais 4 reais Eita, meu Deus Por isso que eu fico calada Eu não gosto de ficar debatendo Tá vendo aí, ó Foi o errado O outro que ele comprou Foi menor Mas tá bom Serve de qualquer jeito Ó, aqui, Guinho Ficava bom aqui Que aí é perto da tomada, né? Botava um viriduzinho aqui Desse assim, ó Oh, meu Deus Vou ligar o meu fogo Gente, vou pra Pra Zumba A minha colega Que eu vou com ela Que tava me chamando Bora, bora Tá na hora Eu nem ia, minha gente Mas eu vou Ficar em casa Parada não dá certo, né? Aí Quando eu chegar Eu mostro mais pra vocês Que eu não vou levar no celular, não Ela é É louca que eu leve O meu celular Pra gente gravar lá A gente dançando Pra fazer outro vídeo, né? Porque lá é bem mais animado Bem mais pessoas Mas eu não vou não Porque eu tenho medo De perder meu celular Vou ficar com o quê? Não tô E só tem esse, minha gente Pelo amor de Deus Mas é isso Eu vou deixar o meu celular carregando Aí quando eu chegar Eu volto E mostro mais alguma coisa Viu? Deixa eu cuidar aqui Que ela disse que já tá vindo Deus que ela manda áudio É áudio aqui Pelo WhatsApp Vou lá Volto já Pra vocês é já, né? Mas eu não sei Se hoje é só Zumba E Fit Dance Ou se é só um dos dois Mas eu vou lá Prontinho, gente Estou pronta E ela tá falando aqui Leva o celular, mulher Pra gente gravar Minha gente Pelo amor de Deus Mas é isso Hoje vai ter duas aulas Fit Dance E Zumba É top, viu? Se não fosse tão perigoso Que é bem distante Sabe? Não é aqui próximo Eu levaria Só pra vocês A gente dança tudo Que, olha Sua Tem que levar máscara Só tá entrando agora De máscara lá Mas Até já 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 eu volto Quando eu chegar Já já o que? Eu vou chegar Quase 10 horas, viu? Da noite Deixa eu olhar a hora Pra vocês Pra dizer 6h53 Quando eu voltar Vou chegar Eu vou diga vocês A hora que eu voltei Mas é assim Foco Pelo menos O bucho Eita Minha gente Vocês são os melhores E os comentários De vocês Eu amo Mas eu vou lá Gente Porque ela já tá me esperando Ali Gente Acabei de chegar Não teve Zumba Porque a dançarina Tomou A professora, né? Ela tomou Café E em seguida Tomou O energético Não deu muito certo Não dá, né gente? Certo, né? Aí foi pra UPA Aí daí Só fui e voltei Vou dizer a hora a vocês 7h53 Pouco Foi só ir e voltar, né? Foi uma caminhada Mas é muito perigoso Minha gente Todo cuidado é pouco Esse energético, viu? Mas é isso Agora eu vou Tomar um banho Que eu cansei Né? Que é longe E vou Tomar café Agora eu já vou fazer o café, gente Pra gente Tomar café, né? Aprendi Diz pra vocês que não sabiam usar ela Mas aprendi Meu esposo me ensinou Não vou mentir Tomei um banho já Tô aqui Cansada Vou Como é que é que se diz, minha gente? Fiquei sem palavras Tomar café E já vou Quando finalizar esse vídeo Já vou editar De novo Tá aqui o café, ó Gente, vamos embora Gostei um ovinho Salame fluminense Na minha opinião O melhor salame É esse Fluminense E aqui ainda tem uns pedacinhos De linguiça defumada Que tem ali na assadeira E eu não vou jogar fora, né? Ela está esperando o salame dela Ela está esperando o salame dela Assar Porque ela quer pão com salame Não quer batata Nem quer cuscuz Aí eu já vou, gente Vocês estão servidos Vamos ou bora Gente, bom dia Olha a minha voz Acabei de acordar Ontem nem deu pra me finalizar com vocês Porque chegou A Rose A Vivi O Eto As crianças O meu cunhado, né? Também o Cid Aí a gente ficou conversando Resenhando Foi o que foi passando as horas Quando eu vim olhar 11 horas Ainda fui ali Olhar uma resenha ali Daquele Big Brother Aí eu vim dormir Aí agora eu estou vindo finalizar Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado E fiquem com Deus Até a próxima